Você joga sujo e eu fico maluco Então fica de quarto até o chão Desculpa eu nem me apresentar, prazer com os malvodão Não sou muito de falar, porque fazer que é bom Se tá querendo jogar, bora na pretensão Tá vencendo quando é barré? Bumbum pra cá, fumaça pro ar Vou te sarrar, de copo na mão Bumbum pra cá, fumaça pro ar Vou te sarrar, de copo na mão Bumbum pra cá, fumaça pro ar Vou te sarrar, de copo na mão Bumbum pra cá, fumaça pro ar Vou te sarrar, de copo na mão Você joga sujo e eu fico maluco Então fica de quarto até o chão Desculpa eu nem me apresentar, prazer com os malvodão Não sou muito de falar, porque fazer que é bom Se tá querendo jogar, bora na pretensão Tá vencendo quando é barré? Bumbum pra cá, fumaça pro ar Desculpa eu nem me apresentar, prazer com os malvodão Não sou muito de falar, porque fazer que é bom Se tá querendo jogar, bora na pretensão Tá vencendo quando é barré? Bumbum pra cá, fumaça pro ar Bumbum pra cá, fumaça pro ar Bumbum pra cá, fumaça pro ar Vem, bumbum pra cá, fumaça pro ar Você joga sujo e eu fico maluco Então fica de quarto até o chão Desculpa eu nem me apresentar, prazer com os malvodão Não sou muito de falar, porque fazer que é bom Se tá querendo jogar, bora na pretensão Tá vencendo, olha pra ré Bum, bum pra cá, fumaça pro ar Vou te sarra, de copo na mão Bum, bum pra cá, fumaça pro ar Vou te sarra, de copo na mão Bum, bum pra cá, fumaça pro ar Vou te sarra, de copo na mão Bum, bum pra cá, fumaça pro ar Vou te sarra, de copo na mão Você joga sujo e eu fico maluco e tô ficando de quarto Parar até o chão, desculpa nem me apresentar pra gente malvodão Não sou muito pra te falar que fazem que é bom Se tá querendo jogar, bora na proteção Então você não pôr a baré Parar até o chão, desculpa nem me apresentar pra gente malvodão Não sou muito pra te falar que fazem que é bom Se tá querendo jogar, bora na proteção Então você não pôr a baré Bumbo pra cá, bumbo pra cá Bumbo pra cá, bumbo pra cá Bumbo pra cá, bumbo pra cá Bumbo pra cá